E aqui na Cavalgada de Itatiaio Sul, comandada pelo Zé Massi e pelo Jonas, tem até locutor de rodeio, Lambari, tá bom, meu filho? Ô, meu querido Toledo, bem, graças a Deus, principalmente com essa equipe maravilhosa que marca presença, fazendo o registro de toda essa cavalgada que acontece no dia de hoje. E você é locutor de rodeio, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas gosta de uma cavalgada também? Adoro cavalgada, a cavalgada, Toledo, é uma forma de integrar a família, os amigos, é tudo isso que vocês estão convivendo, estão vivenciando aí, né, na paz, na tranquilidade e na harmonia de estar entre amigos e família curtindo o bom da cavalgada que tudo isso nos proporciona. Olha que legal, já nós paramos aqui, né, pra tomar uma cervejinha, tem uma carne saindo ali e daqui a pouco a cavalgada segue até a casa do Zé Massi. Agora, como é que estão os rodeios, Lambari? Os rodeios, nós, com a graça de Deus, nós temos que fazer mais as narrações das provas esportivas em questão, as provas esportivas, inclusive do Mangalaga Marchador, do Quarto de Milha também, que envolve a família e viajando aí pelo Brasil inteiro, Guaratinguetá, Porto Feliz, São Paulo, Rio de Janeiro, Barra do Piraí, Volta Redonda e, enfim, várias cidades as quais a gente tem o maior prazer de estar presente com as narrações profissionais. É, você me manda o WhatsApp aí, suas viagens, eu vejo que você não para, isso é igual a aviação esportiva. Agora, pra fechar, faz uma locução aí, faz uma narração falando dessa festa. Uma festa bonita, manda o galo no terreiro, na selva manda o leão, a mulher dentro de casa no mar manda o tubarão, sabia, manda na laranjeira, e essa galera inteira manda em nosso coração. É isso aí, gente, até locutor de rodeio na nossa Cavalgada. É pela janela que a tradição mineira acontece. Histórias são contadas e corações conquistados. Pela janela, nossa culinária encanta quem passa. Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar. Pela janela, somos recebidos com muito carinho. E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes. Precisa alugar um carro? Uai, Loca Gerais. Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345. Novos negócios e geração de renda em Itabirito. Essas duas propostas estiveram lado a lado na 14ª edição da Semana de Desenvolvimento Econômico. Este ano, o evento teve uma grande novidade. A primeira feira da produção rural, criada com o objetivo de divulgar o trabalho dos produtores da cidade. A feira rural contou com 36 estandes, incluindo atrações como a mini-fazenda, com exposições de animais e passeio de charrete. A feira de desenvolvimento teve 80 estandes, traduzindo a variedade do comércio itabirense. A 14ª semana de desenvolvimento econômico também ofereceu ao público workshops de gastronomia, ofertados na carreta do Senac, e degustação de iguarias da cozinha gourmet, elaboradas a partir de produtos cultivados pelos próprios produtores locais. O secretário de desenvolvimento de Itabirito, Antônio Avelar, explicou como a Semana de Desenvolvimento foi crescendo com o tempo e chegou a esse patamar tão grande e importante para a cidade. O evento começou pequeno, com 5 ou 6 estandes. Este ano, nesta edição, nós estamos somando 130 estandes, mostrando que o Itabirito tem de melhor, tanto na área da produção rural, como de serviços de comércio e tudo mais. Elias Costa, de resente, produtor de cachaça de São Gonçalo do Bassão, distrito de Itabirito, ficou muito satisfeito com esta nova versão do evento. Pela primeira vez, inclui aqui a feira de produção rural. E nós estamos observando que é um sucesso e a Prefeitura, mais uma vez, está de parabéns, porque acertou e acertou de forma grande. Porque está trazendo no desenvolvimento de Itabirito um segmento de alta sustentabilidade. A Aviação Cipó acompanhou as duas feiras de perto e deu para perceber claramente que elas já se tornaram mais um caminho de desenvolvimento e bons negócios para Itabirito e para toda a região. E aí, gente, tudo bem? O programa está bonito hoje, não está? Três cidades diferentes e a gente aí viajando por Minas Gerais. E vamos viajar agora no sabor. E hoje eu vou fazer a receita sozinho para vocês, é isso mesmo. 15 anos de Aviação Cipó, vendo as melhores cozinheiras de Minas Gerais no interior, tem que aprender. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse aprendizado aí que eu tive em 15 anos. Eu vou fazer uma crepioca, é isso mesmo. Todo mundo gosta de crepe, gosta de tapioca. Nós vamos misturá-los, é isso aí. A crepioca você vai adorar, facinho de fazer. E sabe onde eu comprei os ingredientes? Na Rede Horte Sul. Gente, a Rede Horte Sul é revolucionária. Ela tem tudo o que você precisa. O açougue é excelente, não tem esse negócio de carne congelada de seis meses, não. Lá o boi é abatido de dois em dois dias. Carne fresquinha todo dia. Tem também frutas, legumes e verduras. E ainda produtos de padaria e de supermercado. Você vai à Rede Horte Sul e resolve tudo o que precisa. E tudo com muita qualidade, aquele sabor e o gosto das fazendas de Minas Gerais. Porque Horte Sul é assim, ele é bem mineiro como a gente e gosta que você faça as melhores receitas do Brasil. Então, não perca tempo. Entre no site que está na sua tela ou ligue para o telefone que aparece aí. Veja a loja da Rede Horte Sul mais perto de você e compre ingredientes para fazer receitas como essa aqui. Agora, eu quero que você anote o que precisa para fazer a crepioca de hoje da aviação Cipó. Dois ovos. Duas colheres de sopa de tapioca. Sal a gosto. Presunto fatiado. Queijo Minas padrão. Frango cozido, desfiado e temperado. Frango cozido, desfiado e temperado.